Modinha barata no atacado! Oi, eu sou o Leandro Souza e nesse vídeo eu vou te revelar um mega fabricante que trabalha com modinha para loja de preço único. Esse fornecedor que eu vou te apresentar aqui trabalha com peças extremamente baratas no atacado. E o mais legal de tudo é que essas peças são muito lindas e eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer esse mega fornecedor. Eu preparei para você também um mega bônus que eu vou te mostrar de forma 100% gratuita. Dentro desse bônus eu vou te revelar o contato de um baita fabricante de vestidos. Esse fabricante de vestidos eu só mostro para pessoas que têm realmente interesse de ter acesso a vestidos baratos no atacado. E o link para você conhecer o WhatsApp desse fabricante de vestidos eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Então quando você terminar aqui de ver o vídeo do fabricante de modinha, corre aqui na descrição e clica no primeiro link para você estar conhecendo o fabricante de vestidos que eu separei para você. É um mega fabricante de vestidos que trabalha com vestidos aí muito bonitos e extremamente baratos no atacado. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer esse fabricante. Então corre lá depois do vídeo e confere porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então agora vamos à revelação do fabricante de modinha que eu te prometi no início desse vídeo. Essa revelação está muito bacana e você vai gostar muito. Vem comigo! Maravilha! Já estou aqui no Instagram desse fabricante. O nome dele é BelezaChique. BelezaChique.loja é o Instagram desse fabricante. Aqui na descrição do vídeo eu deixei aí o link do Instagram dele para você já acessar o Instagram dele aí diretamente sem precisar estar procurando o Instagram dele lá dentro do aplicativo. Então se você clicar aí no link que eu deixei na descrição do vídeo, você já poderá ir direto para o Instagram desse fornecedor e ter acesso aí ao catálogo completo dele. Aqui na imagem também está aparecendo aí os contatos dele para que você possa também estar entrando em contato com ele para estar sabendo mais detalhes a respeito do trabalho que ele oferece. Fechado. Lembrando que esse fornecedor é um fornecedor 100% sério. Ele tem inclusive CNPJ aqui. Na imagem mostra aqui o CNPJ desse fabricante. E como eu te falei no Instagram dele é onde tem aí todas as peças para você estar conhecendo. Aqui ele coloca sempre as peças que ele vai colocando no catálogo. Ele está sempre atualizando o catálogo. E são peças, gente, extremamente lindas no atacado. Aqui o foco principal dele são shortinhos. São shortinhos modinha. Aqui o foco principal dele são shortinhos modinha. E são shortinhos que você consegue aí estar comprando com ele por um preço extremamente barato. São shortinhos que você inclusive consegue aí estar revendendo em tua loja de preço único. Se você de repente está começando a trabalhar com loja de preço único e tudo mais, você pode estar adquirindo as peças com esse fornecedor. Se você de repente também já trabalha aí com loja de preço único, já tem loja de preço único há mais tempo, pode aí estar aumentando tuas margens de lucro depois de estar comprando com ele. São peças que você pode estar comprando e pode estar testando em tua loja. São peças muito bonitas. Ele tem diversos modelos de shortinhos. Tem shortinhos aí de diversas cores e para os mais diversos estilos. Fechado? É um fabricante aí de confiança que é aqui do Polo de Confecções de Pernambuco, que é onde você consegue encontrar as roupas mais baratas do Brasil. Nenhum outro lugar do Brasil tem roupas tão baratas quanto as que são vendidas aqui pelos fabricantes de Pernambuco. Então vale muito a pena você estar conhecendo aí esse mega fornecedor de roupas modinha. Fechado? Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando você faz isso, você garante o recebimento de mais vídeos como esse. Deixa aqui no campo de comentários o tipo de fornecedor que você quer que eu traga no próximo vídeo, que eu vou estar trazendo aí para você. Vou estar fazendo aí o máximo para estar trazendo para você, a depender aí do tipo de fornecedor que você me pedir, é claro. Então deixa aqui no campo de comentários, me diz aí o tipo de fornecedor que você quer que eu traga no próximo vídeo, que eu vou estar aqui te apresentando. Lembrando que o Instagram desse fornecedor que eu te mostrei aqui, o link do Instagram dele, eu vou deixar disponível aqui na descrição, para você estar conhecendo o Instagram dele e estar tendo acesso aí também a todas as fotos que ele oferece no catálogo, estar também se atualizando em relação ao que ele oferece aqui no trabalho que ele faz no Instagram. E se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreve aí e ativa o sininho, porque quando você faz isso, você garante o recebimento de mais vídeos como esse. Aqui no canal, sempre apresento contatos de fornecedores, né? E estou sempre atualizando aqui o canal, trazendo nossos fornecedores, nossos fabricantes, não só de roupas, mas também aí de outros produtos. O meu objetivo aqui é te mostrar aí a fonte de onde encontrar os produtos mais baratos para você estar revendendo e estar aumentando aí suas margens de lucro. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para garantir o recebimento de mais vídeos como esse. Fechado? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo!